Produzir fatores inflamatórios que atuam no coração. Essa inflamação crônica, imagina uma inflamação no joelho crônica, vai aumentando a rigidez com que o seu joelho começa a efetuar os movimentos. Isso no coração é a mesma coisa. Essa inflamação crônica começa a deixar o coração mais ineficaz do ponto de vista de efetividade no bombeamento cardíaco. Isso pode levar, secundariamente, a processo de insuficiência cardíaca, cujo motivo é inflamatório. Pode ser o viral bacteriano, o microbactério, ou pode ser de doenças inflamatórias que afetam o músculo. O Paulo César e Ribeirão Preto, um abraço ao pessoal aí do interior de São Paulo. Ribeirão Preto, obrigado pelo carinho. Ele disse o seguinte, tivemos recentemente o caso do João Paulo Diniz, que veio a falecer um atleta, um cara super campeão. Eu até estei aqui, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo umas três vezes como repórter de rádio, ele era o diretor da equipe Pão de Açúcar. Ele pede a gentileza, que a doutora Fernanda possa dizer, se um atleta morreu daquele jeito, que dirá eu, as pessoas normais, ele falou, inclusive eu estava 40 quilos acima do meu peso, consegui, e a referência que vocês dois estão trazendo aí, me lembra que os meus médicos, doutor Fausto, doutora Carla, deve ser algum casal também em Ribeirão Preto, mas disseram o seguinte, depois da minha perda de peso, alguns problemas foram diagnosticados, hoje faço o tratamento. Agora, pegando o exemplo do João Paulo Diniz, quais os riscos, né, que há uma pessoa que, por exemplo, já existiu uma doença pré-existente, no caso do João Paulo, que cita aqui o nosso ouvinte, o Paulo César Ribeirão Preto. Paulo, primeiro, parabéns aí pela sua perda de peso, porque isso é realmente, vem de um esforço pessoal realmente notório, e segundo, dos seus médicos de acompanharem a sua jornada, né. Doutor Fausto, doutora Carla, deve ser algum casal também, como você lá de Ribeirão, parabéns. Então, assim, voltando, o primeiro passo, você falou, aconteceu com o atleta, o que dirá nós, reales mortais, né. Então, assim, eu acho que, assim, tudo, quando a gente participa de uma instituição, um hospital de grande porte, enfim, é importante vocês saberem que, quando existe um óbito, esse óbito, ele é avaliado. Então, ele é avaliado se ele era um óbito esperado, se ele era um óbito justificado. E aí, olhando para o cenário do jogador... Não era o jogador João Paulo Diniz. Era um atleta, era um atleta, fazia triatlon. Então, do João Paulo... Olhando para essa situação, a minha pergunta é essa. Como é que era o João Paulo? Eu acho que, assim, olhar simplesmente, o João Paulo faleceu, é uma análise extremamente simplista e perigosa de a gente fazer. Então, quem era o João Paulo? Quais eram os fatores de riscos que o João Paulo tinha? Ele foi alertado sobre os riscos que ele tinha? Os riscos estavam controlados? Os riscos foram estimados e liberados para a atividade física? Porque, assim, se todos esses cuidados foram tomados, o risco é menor. Veja bem, não existe risco zero. Se a gente está vivo aqui, a única certeza que a gente tem é que a gente tem um risco de morte a cada dia que a gente vive. Então, do mesmo jeito que você faz uma avaliação cirúrgica, nenhuma cirurgia vai ter risco zero de morte. Nenhuma. A gente estar vivo é um risco de morrer. Então, o que a gente faz quando a gente avalia um pré-operatório, a gente avalia uma atividade física e a condição do paciente para essa performance, é o risco que ele tem de ter algum evento. Entre eles, o pior que seria a morte súbita. Então, a gente pode elucubrar aqui tudo o que aconteceu com o João Paulo, se o risco estava corretamente avaliado, se a partir do risco avaliado, se todos os fatores foram mitigados, se ele tinha algum tratamento a ser feito, se ele realmente fazia de forma adequada. Se uma vez de forma adequada, se ele estava liberado para atividade física, se ele fez a reavaliação periódica. Não adianta estar autorizado para fazer atividade física. Isso tem que ser reavaliado. A gente envelhece, a gente modifica perfil clínico, a gente muda dados laboratoriais, a gente não tinha diabetes e passa a ter. Então, assim, muitas coisas acontecem ao longo da nossa jornada entre a saúde e a doença. Então, o que eu te digo, Paulo, é que falar do João Paulo assim, a gente pode elucubrar sobre tudo isso. O que a gente tem que pesar realmente é de quem a gente está falando, quem era o João Paulo nesse contexto inteiro. E, assim, se ele realmente obedeceu os limites de segurança para atividade física. Porque até para atividade de alto impacto, até para o Ironman, maratona, a gente tem frequência cardíaca, aquele monitoramento que a gente faz de frequência cardíaca, é extremamente importante a gente respeitar o nosso organismo. Porque, às vezes, a gente passa do limite até que o seu próprio corpo pode superar. Então, tudo isso cabe nessa análise. A gente vai ficar elucubrando aqui, talvez a gente fique bastante tempo falando de todas as possibilidades que podem ter acontecido com isso. Só deixar bem. Só para um parênteses aqui. Pois não, doutor. A gente sempre tem uma falsa impressão que o atleta é um super-humano. Exato. Porque ele é atleta, ele está imune. E eu gosto de lembrar de um caso que foi extremamente emblemático, do jogador Serginho de São Caetano. Foi. Que era um cara jovem e que realmente ele tinha um distúrbio de condução elétrica assintomático, é o exemplo do que a Fernanda tinha colocado no início. A gente não sabe qual era a condição clínica do João Paulo Diniz. E ele passava muito essa imagem de super-atleta, disso. E ainda mais quando ele teve aquele fatídico acidente de helicóptero, que ele nadou quase que por 18 horas para poder chegar... Até chegar à praia, infelizmente a sua namorada faleceu a modelo, não conseguiu nadar. O piloto da aeronave também conseguiu nadar no esforço, no esforço. Então isso deu para ele uma imagem de super-humano, de super bem treinado. E a gente não sabe as fragilidades, ele só mostrava as forças. É, esse conceito de super-humano, eu faço atividade física, então nada vai me acontecer. Ele morreu de infarto aos 58 anos, após uma prova de triátil lá em Paraty, no Rio de Janeiro. Isso foi no ano passado, já perto do final do ano passado. Mas até o seu pai, o empresário João Paulo Diniz, o Paulo está lembrando aqui, o Abílio Diniz, muita gente comentou, falou mal do médico e pelo contrário. O seu pai, a sua família, veio em defesa do profissional e tinha que fazê-lo mesmo. Ele tinha uma doença e foi avisado por ele. Não que ele foi proibido de praticar atividade. É isso que eu estava falando, assim, ele respeitou o limite da sua condição física? Quais eram as condições climáticas desta prova em Paraty? Era muito calor excessivo? Qual foi a condição de hidratação? É muito relativo. E, assim, infarto, aí você falando da angina, né? Voltando na questão da angina. Um dos mecanismos que acontece para o paciente ter uma dor no peito é desequilibrar a oferta de oxigênio, ou seja, qual era a condição, né? Sim. E o consumo de oxigênio, que, sabidamente, no esporte que ele faz e no crossfit, é um consumo muito alto. Então, assim, qual foi a condição da oferta? Se ele já tinha uma doença estabelecida, ele respeitou esse limite? Assim, o Serginho, quando levantaram o prontuário dele, se eu não me engano, o Serginho tinha consciência da alteração elétrica, ele tinha sido inicialmente reprovado, e, assim, ele peitou que ele queria... Ele estava em ascensão, estava chegando na seleção brasileira, e ele sabia que isso... Ele peitou a condição médica, ou seja... E tem muita... Aí o nome disso é livre-arbítrio, Eduardo. E tem muita aquela expressão, né? Coração de atleta. O que é coração de atleta? Então, o coração de atleta, na verdade, é uma adaptação. O coração, ele se adapta àquele autodesempenho ao longo de... Por horas, dias, meses... Então, assim, é um coração adaptado àquele esforço. Então, é um coração que tem uma... Trabalha com uma frequência... A gente, se a gente for fazer... Correr cinco quilômetros, a gente vai ter cada um a sua frequência cardíaca, vai desenvolver o seu desempenho. Isso o teste ergométrico mostra bem. O Paulo de Ribeirão Preto, para me ajudar, ele vê, eu estou mostrando aqui, eu mostrei até quem era o João Paulo Diniz, ele acabou de mandar de volta aqui, Paulo, eu desculpa, até não tinha visto antes. Desculpa, ele diz o seguinte, o empresário João Paulo Diniz, que faleceu aos 58 anos, era triatleta, como eu mesmo citei, ele sofria da forma congênita de hipertrofia do miocárdio. Exatamente. Cardiomepatia hipertrófica é uma das causas de morte súbita. E uma das adaptações do miocárdio do atleta é eu aumentar essa espessura, Eduardo. Então, assim, eu, para poder ter esse desempenho, quando você faz exercício na academia, você não fica... Extremamente musculoso. Você não hipertrofia seus músculos. Exato, exato. Se você fizer exercício de bíceps, você hipertrofia o bíceps. É a lei do uso e desuso. Se eu uso mais, eu hipertrofio. Exato. É o que acontece no coração de atleta. Eu posso desenvolver um esforço... Se eu não usar, ele vai atrofiar. Exatamente. Então, assim, nós temos uma espessura de coração habitual e um atleta, ele, muitas vezes, ele tem uma hipertrofia. A depender da condição, a depender do impacto, do desempenho, esse coração, ele pode... A gente chama de remodelar, ou seja, ter uma alteração estrutural, não tolerar essa hipertrofia. E ela chega num limite, né? Quando você faz sua atividade, você chega lá no seu limite físico, né? Você tem uma curva de ganho e aí você tem uma curva de estagnação. Se o seu coração não apresentar a adaptabilidade, ele começa a sofrer uma dilatação. Então, dependendo do estágio, e isso não necessariamente com disfunção. Ou seja, eu tenho hipertrofia, eu tenho um pouquinho ele dilatado, mas porque eu uso ele mais. Não é porque eu tenho uma coxa aumentada que ela não funciona. Então, assim, eu tenho funcionalmente um coração ok, mas ele é remodelado, ele é diferente do coração e da... Porque eu uso ele diferente. Então, é a lei do uso e desuso na forma que a gente avalia o coração. A gente tem que fazer um intervalo, né, Virginia? Mas tem tanta pergunta, a Wanda de Itaja e Santa Catarina, abraça para o pessoal de Santa Catarina, o nosso Wellington tem até faltado, eu estou até preocupado, se estiver tudo bem com o Wellington, eu vou mandar um abraço para ele, né? Ele mandou um abraço no feriado, mas ela pergunta o seguinte, eu ouço desde criança que meu pai havia feito ablação, eu não sei o que é que é ablação, e ela cita aqui, até tinha marcado para não perder, que é valvulopatia, o que vem a ser. Primeiro, ablação e valvulopatia. Quer responder agora ou vamos ao intervalo, doutora? É um pouquinho extenso. Então, a gente vai ao intervalo, volta, a gente toma uma água aqui, volta. Obrigado pela participação também, abraço para o Timóteo, que está lá no Rio de Janeiro, e está na Pedra Grande, dando um bom dia aqui, dizendo o seguinte, né? Se eu vou falar, não, aí eu não vou falar de esporte hoje, deixa para outro dia, né? Falar da questão do futebol. Ele está tirando uma onda aqui com o técnico, o professor Wanderlino Xamburgo, né? Que ontem estreou perdendo pelo Corinthians. Faz parte do Prochecho, como ele mesmo fala, né? É, o Prochecho. E o projeto dele ainda nem mal começou. Mas vamos deixar para outro dia a gente comentar isso, né? Trabalhei muito com o Wanderlino Xamburgo, brigou comigo bastante, né? Mas depois, no final, ele entendeu que a profissão de jornalista é perguntar, e tem duas opções. Sim ou não? Se quiser, fala. Se quiser, fala não. Acabou. Vamos ao intervalo, voltamos já. A IngeLife Construtora, empresa do Grupo Inge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. Três opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. Treze espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363 Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp treze nove nove um cinco um nove quatro três um. IngeLife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Mais um veículo lá, Forte Vistorias. Para não se arrepender, Forte Vistorias. Dois, dois, três, oito, três, oito, três. Três, dois, dois, três, oito, três, oito, três. Forte Vistorias. Atendemos toda a baixada. ForteVistoriasautomotivas.com.br Ou ligue. Três, dois, dois, três, oito, três, oito, três, oito, três. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução. Com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com vinte anos de experiência no mercado nacional e internacional. Atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em Martelinho de Ouro, Funilaria e Pintura Express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191 Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408-5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. Dois ou três dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Fazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, canal 5 Santos. Construção e incorporação em G+. Acesse ingeplus.com Mecânica Helio Mar. Oficina especializada a multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços. Injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Helio Mar. Essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos. O imóvel dos seus sonhos, com a qualidade em G+. Apartamentos de dois ou três dormitórios. Três opções de plantas e até 120 meses para pagar. Fazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G+. Acesse ingeplus.com Há mais de duas décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança, com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística. Com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos dois principais portos da região sudeste. Estamos de volta após a vinheta aí, a volta ao ponto a ponto nesta quarta-feira ao vivo, 9 horas e 40 minutos. Obrigado por estar conosco aqui pela Rádio Star News, também pelas redes sociais. Estamos ao vivo aqui em nome de Ronaldo Hammer Marteiro de Ouro, pintura, funilaria, aquela pintura expressa que você precisa com o Ronaldo Hammer na comenda da Rádio Martins, ou o 9-1 em Santos. Também falaram da mecânica Eleomar, há 54 anos cuidados da mecânica, da elétrica e da injeção eletrônica. Aí, Edu, qualquer marque modeliano, eu tenho arrumado umas confusões lá para o nosso querido Roberto Santana, de levar um carro lá em 1954, mas pergunta se não saiu rodando. Saiu rodando, que é importante, é isso, né? Mecânico Eleomar, só estou preocupado que diz que está perto de se aposentar. Aí, meu amigo, vai ser problema, né? Porque a Eleomar depende muito do nosso querido Roberto Santana. Agora, vai pintar casa, apartamento, sítio, ah, o carro teve aquela batidinha, e agora, Edu, o carro é novo, a pintura, não tem problema. Vá na Tintas e Tintas, não tem problema nenhum. O homem especial lá do Zé Luiz tem todo o equipamento, ele vai deixar a tinta igualzinha do seu carro. Na hora que for feito o reparo, não vai nem se perceber que ali foi feito uma manutenção e uma pintura com a Tintas e Tintas. Senador Feijó, 439. Antônio Merique, 89. E no Rio Branco e São Vicente, Ulisses Guimarães, 989. Também, M Rocha Contabilidade, hein? Já fez a sua declaração de imposto de renda? Não? Então faça, termina agora em maio, hein? E grande parte dos brasileiros ainda não mandou a sua declaração. Ligue 3022-3942 ou mrochacontabilidade.com.br. E se você quer deixar o seu carro limpinho, moto, caminhão, trator, não importa, garagem 013 DT, o nosso que é do Rafa, né? O Rafael, que aumentou. Ele estava na Silva Jardim, ficou três vezes maior para atender a demanda que não é pequena, não, né? Então, tudo que você precisa em polimento comercial, técnico, vitrificação, pintura, higienização, hidratação de couro, serviço para lagamento. Ali salvou muitos carros aí do Litoral Norte, viu? Eu vi dois lá que era perda total. E os carros saíram andando. Trabalho maravilhoso. Lá na Sota, ele era hoje o 18, no centro da Vila Nova, em Santos, ou pelo 974073589. Tem o serviço de leva e principalmente traz, né? Te devolve o carro. Lindo, lindo, lindo. Moto, caminhão, não importa. Tem os carros lá de drift, que é bacana. Tem um menino de nove anos, tem um carro lá de drift. O menino é maluquinho lá. Vou trazer ele aqui do programa lá, gosta de uma velocidade, fica rodando lá. Tudo isso na garagem 013. Estamos de volta aqui com os nossos convidados. Doutora Fernanda Masteguin, médica carrega. Ah, teve aqui, acho que foi Inês, mandou aqui. Inês perguntou se a doutora atende em Itaim. Sim. Olha aí, reconheceu a doutora. Ela que é do Litoral Sul, mandando aí um parabéns aqui. Um abraço, Inês. O Litoral Regional Jorge Rosman. É, está dizendo assim, ela ainda fez um elogio, falou, ó, a sempre bonita, linda doutora Fernanda. Você vê o quê? Obrigada, Inês. A população tem esse carinho. Isso é bacana. Reconhecimento, eu acho que nunca é demais. Então, é a própria doutora Fernanda. Atende aonde lá em Itaim? Na verdade, a gente coordena a equipe pediu terapia intensiva lá do grande hospital. Hospital regional. Regional, que atende os municípios de Peruíbe, Itanhaém e Mongaguá. Parabéns, parabéns, que é uma necessidade muito grande aquele hospital funcionar. É bem importante. É muito, 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 muito para salvar vidas. E imagino que em época de feriado, então, a capacidade... Não, é dezembro, janeiro, triplica, né, a população. E aí a gente tem que dar conta da demanda, fazer vários ajustes ali de gestão para não deixar de atender ninguém, né? É, então vamos lá. Pergunta do nosso ouvinte, que perguntou sobre a questão, elas estão das valvulopatias, né, e da ablação. Bom, então vamos começar. Ablação, para a gente entender a ablação, a gente precisa entender da onde ela veio. Então, assim, o nosso coração, ele tem funções elétricas, funções mecânicas, para poder levar o nosso sangue a todo organismo. Então, o bombeamento físico é feito pelo músculo cardíaco. Então, o miocárdio, ele é responsável pela contração. Mas a gente tem células especializadas em conduzir o impulso elétrico para dizer para o músculo, olha, meu filho, contraia. Então, assim, a contração, ela é um fenômeno mecânico depois de enviado um estímulo elétrico para que esse músculo cardíaco entenda que ele precisa contrair de forma organizada. Porque eu tenho várias células musculares. Mas se essa contração não for organizada, ela não é tão efetiva. Então, esse é o primeiro ponto. A ablação, ela vem da... O que é o procedimento da ablação? A ablação é queimar, nada mais é do que você, com um eletrodo, uma pontinha elétrica, com termostato quente, você, dentro do coração, você queimar alguma via ou algum conjunto de células que estão disparando de forma inadequada. E aí, causando contrações indevidas, ineficazes. E o paciente pode sentir cansaço, palpitação e algumas arritmias específicas. Vamos lá, eu tenho um conjunto de células que é especializado. Por exemplo, o Eduardo e a Virginia são especializados na informação. Aí, tem alguém aqui no prédio da frente, uma rádio pirata, que começa a atrapalhar o seu programa. Então, a ablação, ela vai lá, nesse apartamentinho dessa rádio pirata, queima essa via inadequada que está atrapalhando, interferindo na transmissão da sua rádio, por exemplo. Então, do ponto de vista de analogia, metafórico, é isso que acontece. Eu tenho um estímulo que tem que ser preponderante, ele tem que ser o estímulo principal, mas que está sendo atrapalhado por focos... Tirar aquela interferência, né? Focos aleatórios. E aí, eles estão atrapalhando. Então, eles disparam de forma inadequada. Então, o coração pode ficar num ritmo muito acelerado, o paciente pode ter tontura, desmaio. Então, só que assim, a ablação, ela é um procedimento agressivo, né? Então, ela é feita... Eu imagino. A semelhança de um cateterismo. Então, eu tenho que funcionar, chegar até o coração, mapear esse coração, qual... Pra identificar, através de estímulos elétricos, qual é a região que está disparando de forma inadequada, a hora que eu encontro esse ponto, eu faço esse disparo elétrico pra queimar essa região. Então, é um procedimento invasivo, é um procedimento, muitas vezes, necessário na cardiologia, mas ele tem que ser extremamente bem indicado, né? Pra não oferecer risco adicional pra algo que eu possa tratar de uma outra forma. Mas, tem muitas arritmias, ou seja, distúrbios do ritmo cardíaco que são tratados dessa forma. Quando o medicamento não é suficiente, ou quando o paciente é muito sintomático, ou quando é muita... Muitos focos aí de arritmia, alguns casos até pra tratar... Pra melhorar a insuficiência cardíaca, isso pode ser usado. Então, isso é o procedimento da ablação. Olha... E as valvopatias, assim, o coração, pra eu poder empurrar o sangue, fazer com que ele circule pro nosso corpo, eu tenho quatro cavidades no coração. E essas cavidades, elas são separadas por válvulas. Então, quanto uma encha, outra esvazia, uma encha, outra esvazia, pra dar tempo de chegar sangue no coração, parar por aqui e ser ejetado pro pulmão e pra circulação. Isso é separado, essas cavidades são separadas por válvulas, que se abrem e fecham pra poder, no entendimento, assim, agora o sangue vai pra cavidade maior do coração ser preparado pra ser enviado pro pulmão e ser oxigenado. Então, ok, meu sangue foi oxigenado. Enquanto isso, o sangue que tava no pulmão vai ter que sair dali pra poder chegar no lado esquerdo do coração e ir para o corpo. Pra tudo isso acontecer de uma forma muito sincrônica, eu preciso que as válvulas sejam um mecanismo de abrir e fechar como se fossem semáforos. Uma semelhança bem popular é semáforo. Muito interessante o exemplo. Então, para que... Então, assim, quando eu tenho esse semáforo desregulado, imagina o caos, quem chega, o outro não sai. O fluxo já não é o normal. Exatamente. Então, o que que acontece quando eu tenho semáforos funcionando mal? Chega sangue onde tinha sangue que não saiu. O sangue que saiu não consegue ser ejetado porque a válvula tá estreita. Então, assim, eu tenho alterações do fluxo de sangue facilitando ou piorando a... a estase, ou seja, o estacionamento de sangue dentro do coração. Ou eu tenho sangue parado e aí o coração fica estufado e aí eu posso ter uma insuficiência cardíaca. Ou eu tenho uma dificuldade, quando eu tenho estreitamento da válvula, eu tenho dificuldade que ele saia. Então, esse semáforo, ou eu fico tudo parado num semáforo, congestionado, toda... né? Os carros ali aumentando a dificuldade desse sangue sair. Então, esse coração pode aumentar de tamanho e aí insuficiência cardíaca. Ou eu tenho estreitamento dessa válvula que a gente chama de estenose, né? Um estreitamento que a força que esse coração tem que fazer é muito grande. E aí ele fica a semelhança do coração de atrás. Ele fica hipertrofiado. Porque ele tem que vencer uma resistência. E aí ele vai hipertrofiando até um limite. Chega uma hora e fala assim, filho, não dá mais. Aí ele começa a aumentar de tamanho gerando outro tipo de insuficiência cardíaca. Então, são fases da doença que eu posso ter com relação à valvopatia. Geralmente, quando o meu semáforo é insuficiente, eu fico lá, parecendo um sapo boi represando o sangue. E aí eu tenho problemas de volume de sangue e eu vou aumentando o meu coração. Então, eu não tenho problema de hipertrofiar. Eu tenho problema de acomodar. quando eu tenho dificuldade nos treitamentos, então aqui eu chamo de insuficiência da válvula. Eu acomodo, fica grande, eu dilato. Quando eu tenho estenose, eu tenho dificuldade de ejetar, eu tenho hipertrofia, eu tenho uma resistência a vencer. E aí, dependendo da valvopatia, são quatro, né? Então, eu tenho lado direito, eu tenho duas válvulas e do lado esquerdo. Do lado direito, eu falo do coração e a sua relação com o pulmão. E o lado esquerdo, eu falo do coração em relação ao resto do corpo. A depender de onde é o problema, eu posso ter manifestações respiratórias e dependendo da localização, eu posso ter manifestações que a gente chama sistêmicas, ou seja, no resto do organismo. Então, inchaço nas pernas, falta de ar quando eu deito. Nossa! Às vezes, o paciente tem até... A gente escuta o sopro de longe dessa valvopatia. A gente está aqui e escuta sem colocar o esteto no peito. Então, depende da gravidade, da intensidade, depende da localização, mas basicamente, eu posso afetar o lado direito e o pulmão. Então, falta de ar e inchaço nas pernas o principal mecanismo. E do lado esquerdo, eu tenho intolerância para deitar. Eu não consigo deitar porque o meu pulmão está congestionado porque não conseguiu chegar ao sangue. Eu deito, eu tenho essa falta de ar ou tenho limitação para os esforços. Então, eu tenho dificuldade para caminhar, para subir uma escada, então, tudo isso a gente leva em conta na hora de fazer uma entrevista no paciente para identificar os riscos e a localização da valvopatia. Eu só vou resumir aqui as palavras da Vanessa. Uma aula, parabéns aí, ela está dizendo, está acompanhando, inclusive, vai de seguir, está gravando o programa, não precisa nem gravar, está disponível pelo YouTube, para mostrar para o médico que ela faz acompanhamento, parabenizando aqui o programa. é professora, professora, agora, usa termos de uma assimilação muito prática, muito fácil, parabéns, doutora Feira, parabéns, porque é isso que a gente precisa, não estou aqui querendo fazer juízo de valores com médico nenhum, mas, olha aí, olha que beleza, doutor Marcelo, a gente poder entender, eu que sou jornalista aqui, estou a prestar atenção, nossa, é uma aula, e você ouvindo dessa maneira, dá até vontade de fazer uma universidade, não tenho mais capacidade de prestar, mas que beleza, agora, olhe a atenção e preste atenção como é importante frequentar o médico, tirar as dúvidas e pergunte, não tenha vergonha de perguntar, fale o que você é, é aquela história, a entrevista que a doutora Fernanda fala, é justamente isso, comunica, vem a resposta, comunica, vem a resposta, para que você entenda o que está acontecendo. Partindo do princípio também do doutor Marcelo, a gente está chegando ao final daqui a pouquinho do programa, diga, Virginia. Não, a gente vai até comentar em relação aí à obesidade, que a Virginia está perguntando, mas eu tive a pergunta de vários ouvintes aqui, eu não posso deixar de colocar, que são os distúrbios relacionados com a puberdade, o crescimento e os docinhos do Guarujá, que é importante entender, na mais tenredade, se a gente já não tiver de ouro lá na frente, não vai tentar muito. Vamos tentar juntar tudo. Vamos lá. Primeiro lugar, distúrbios da puberdade, estão diretamente relacionados com quem? Com a hipófise, com a nossa glândula general, que é ela que... Ah, mas isso não tem a ver com testículo, com ovário, sim, mas eles são, testículo e ovário são comandados pela hipófise. E por que nós temos um grande aumento no número de puberdade precoce hoje? A hipófise, ela responde diretamente ao estímulo cerebral, através de um sistema chamado sistema límbico. E o sistema límbico, então, quanto mais estímulo cerebral você dá, mais a hipófise responde. Hoje, infelizmente, não cabe puritanismo aqui, mas hoje, infelizmente, as nossas crianças estão sendo cada vez mais erotizadas. seja pela música, seja pela TV, seja... Lamentável, né? E isso leva um hiperestímulo cerebral de erotização, isso faz com que a hipófise seja exposta a estímulos que a criança não está preparada ainda para ser estimulada. Então, ela acaba desenvolvendo cada vez mais casos de puberdade precoce por esse hiperestímulo. Aí, pais e mães, prestem atenção. Crescimento, também quem manda, a hipófise, produz o famoso GH, que é tão mal utilizado em academias, que o pessoal quer aumentar músculo, acaba tomando GH depois de adulto. Hormônio de crescimento também produzido pela hipófise e também estimulado pelo sistema límbico. Só que, o que acontece nas condições normais? A primeira criança cresce, ela tem o estirão, para depois, ela tem o desenvolvimento da puberdade, desenvolvimento de pelos, desenvolvimento de barba nos meninos, e o grossoamento de voz, crescimento de mama nas meninas. Então, o aparecimento da puberdade, ela vem depois do pico do hormônio de crescimento. Puberdade precoce, ou seja, quando a menina menstrua muito cedo, o menino começa se desenvolve muito cedo, cresce menos. E também tem a situação do sono, né? O hormônio do crescimento. O crescimento, ele vem, a gente cresce dormindo, inclusive, porque a gente faz um processo de baixa de açúcar, como a gente não vem, faz um jejum prolongado durante o sono, isso estimula a produção do hormônio de crescimento. Então, esse é o primeiro ponto. É nesse momento que a gente cresce. Criança que come muito doce à noite, cresce menos. Olha aí. Criança que dorme mal, fica vendo o celular, cresce menos. Boa, doutor Marcelo. Então, hoje nós estamos tendo uma, vamos ter uma epidemia de baixinho, e como está sedentário, baixinho e gordinho. E isso impacta diretamente lá no nosso programa Docinhos do Guarujá. Sabe o que acontece para você? Aí eu vou aproveitar para o doutor Marcelo continuar. No jogo de bola com o garotado, você vira bola. Você é a bola. É o baixinho e o gordinho. Então, lembrando que o programa de atenção à criança e adolescente diabético também é um programa de atenção à criança e adolescente com obesidade. Então, o nosso programa não só atende crianças com diabetes, mas também crianças obesas. Temos um overbooking agora, pós-pandemia, tanto de diabéticos quanto de obesinhos. e é o desafio que essas crianças a gente consiga tratar para que os meus pacientes não virem pacientes da doutora Fernanda no futuro. Acho assim, como pais, né, Virginia, Eduardo, temos aí a Vitorinha, nós temos nossos filhotes todos lá em casa. Então, assim, acho que o recado é bem esse. As crianças têm dormido cada vez menos, o estímulo do celular ele é constante, redes sociais, Instagram, Facebook. Lembrando que o estímulo celular a luz azul que a tela do celular emite, ela, ela, a gente tem uma glândula chamada pineal, também famosa, que produz um hormônio chamado melatonina e esse hormônio melatonina, ele faz a temperatura do corpo crescer meio grau e isso faz você despertar. A temperatura do corpo ela aumenta em meio grau e quem faz esse estímulo? A luz. especial a luz solar que libera a luz azul ela bomba diretamente a pineal a temperatura corporal ela está sempre meio grau acima do que deveria estar porque a tua temperatura o processo contrário é verdadeiro. No sono a tua temperatura corporal cai meio grau que te induz ao sono. Então, são vários estímulos. A luz azul ou seja, diminui, aumentando o seu estímulo de ficar acordado ou de despertar impedindo que você durma. Então, o estímulo do celular então os pais tem que estar atentos não só no tempo e na luz que é emitida do celular mas o que está havendo na rede social porque aí um estímulo é essa essa pelo a erotização tic-toc é dancinha é coisa e aí esse efeito na produção desses hormônios pode ser desastroso porque às vezes as pessoas não tem nem ciência disso acho que a criança é só pequena porque acha que é pequena e ponto não procura auxílio médico para ser orientado mas que bom aí que você você dentro desse programa não e é lamentável a gente pode esclarecer para a população que isso faz ter impacto direto aí em questões que as pessoas nem sabem que existem a Virginia tem essa pergunta que ela quer fazer para o Dr. Marcelo em relação ao que você comentou mas é lamentável a gente observar em restaurante em supermercado crianças pequenas sentadas à mesa ou no carrinho assim ó e aí você cruza com essa criança no supermercado cinco, seis vezes ela não tira o olho e crianças pequenas com cinco, seis, sete anos já no celular e num restaurante algo absurdo vocês vão me perdoar mas às vezes você vê quatro pessoas à mesa três adultos uma criança cinco pessoas cada um com o celular na mão eu estou vendo uma hora ali que a pessoa faz assim por exemplo mais bebezinho mas eu já vi cena a gente num restaurante o filho perguntando para a mãe e ele dizia assim mãe é eu quero isso e a mãe respondendo no celular se eles estão um lado do outro na mesa no restaurante quer dizer é um absurdo onde a tecnologia ela é boa é desde que ela não atrapalhe que nem eu estou eu tenho um grupo de discussão que está me mandando fazer um programa que calma que eu vou chegar lá mas sobre a inteligência artificial muito bacana se ela vai substituir por exemplo há quem diga que ela vai substituir os médicos eu não acredito algumas áreas sim ele pode ser parceiro na medicina acredito que vai ser como já é por exemplo a robótica a robótica já é uma auxílio agora nós precisaremos sempre do que? da cabeça do ser humano eu até não gosto do Elon Musk não gosto mas ele tem razão num aspecto ele diz vamos ser mais comedidos vamos ter um pouco mais de pensamento positivo e entender o seguinte vamos parar de estudar tanto a inteligência artificial e entender mais os nossos pensamentos dos nossos jovens se criarmos uma juventude melhor teremos profissionais de qualidade lá na frente diga você queria perguntar o que para o doutor Fernando doutor Marcelo sobre a obesidade infantil a culpa muitas vezes é a adução dos pais que eles também tem hábitos errados eu costumo sempre falar isso para os pais a criança não faz supermercado é o primeiro ponto exato então a gente percebe na verdade nas crianças que nós atendemos muitas vezes os pais são extremamente obesos também e a criança ela herda o mau hábito alimentar ela herda o sedentarismo então essa questão de fazer as escolhas corretas e da alimentação na verdade você tem que fazer uma reforma familiar é o convite que eu sempre faço até mesmo para as crianças diabéticas vocês foram premiados vocês tem a chance de mudar a alimentação da família inteira e os hábitos da família inteira não tem nada que ele não possa comer que você possa ele tem a vantagem de o que ele come errado aparece que é errado e você vai aparecer lá na frente então aproveita faz a mudança da família tem uma coisa que eu trago de faculdade aliás dois professores maravilhosos dois ídolos da pediatria para mim doutora Keiko Teruya não sei se vocês já tiveram aqui ela é maravilhosa e doutor Jaime Mouraioves então assim dois professores incríveis que eu levo ensinamentos até hoje para criar meus filhos e para passar para os pacientes o que acontece criança ela não passa fome se ela tiver oferta criança não passa fome o que acontece é que os pais e aí a gente está falando do comportamento dos pais eles fazem trocas então eles fazem permuta não quer comer arroz feijão saladinha carninha substitui pelo biscoito de polvilho por exemplo ou a bolacha recheada e a criança pode ser tudo menos besta então o que acontece essa substituição a criança já viu que ganhou aquele jogo e depois ela vai para ganhar mais vezes quando chega na consulta isso serve até para a criança que não fala ensinamentos queicos e jamorango criança não fala aí a criança fala aí a mãe vai lá e entrega isso aqui na mão entrega isso na mão não vai falar porque ela não precisa falar ela já nasceu na pandemia que não pode sair de casa então essas crianças desses dois três anos elas tiveram problema para socializar para conviver com outras crianças não tinha escolinha não tinha nada não podia encontrar nem com parente então essas crianças eu recebi uma família que na verdade fiz diagnóstico até de uma cardiopatia congênita no adulto ela tinha sintomas de uma condição de criança que foi descoberta aos 15 anos ela até operou e aí ela retornou com a filha com a família inteira é minha paciente e aí eu tive o prazer de conhecer a filha dela pessoalmente e aí ela falou eu passo por esse problema pandemia não tenho convívio minha filha não pede isso não fala ela simplesmente aponta eu falei tá então se ela aponta e você dá ela não tem por que falar então isso o doutor Jaime e a doutora Keiko sempre foram muito enfáticos e comportamento de criança Eduardo e Virginia ele muda em 72 horas pode ao seu ouvinte rápido assim pode anotar em 72 horas você 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 um comportamento que você quer mudar você coloca o almoço ali meio dia arroz feijãozinho carninha saladinho que você e explica pra criança você vai comer agora se você não quiser comer a próxima refeição é o lanchinho às três e meia da tarde que é uma fruta eu posso dizer isso de próprio que eu fiz isso com as minhas filhas então assim se você não quiser não tem problema mas não tem comida não tem polvilho não tem bolachinha não vai ter substituto você tira o prato só às três e meia pode até chorar do meio dia às três e meia mas vai chorar um dia no máximo três no quarto tá sentando e comendo bifinho olha que dica básica isso é Jaime Muraovski os excelentes pediatras super recomendo vocês seguirem até as redes sociais dele qual é o nome? Jaime? Jaime Muraovski Muraovski Jaime Muraovski ele foi chefe da cadeira de pediatria da faculdade de ciências médicas há muito tempo um grande abraço a ele se vocês tiverem a oportunidade de entrevistá-lo ele é um médico incrível é utilizar a inteligência emocional com os árvores e assim são 72 horas a birra vai ser a mesma coisa a comida a fruta a fruta vai passar e assim é isso que tem pra comer agora se eu adulto vou ao mercado e eu vou lá abro um pacote de pipoca aí eu não tô ajudando então assim é uma reflexão o que o Marcelo acabou de falar o Marcelo colocou bem tá estimulando a criança não foi ao mercado então se tá dentro do armário alguém comprou então a primeira pergunta é porque o pai comprou e se comprou enfim acho que vale muito a pena abordar isso vai ser outro assunto bacana pros programas de vocês a miopia infantil de ficar com o celular boa boa é verdade o olho seco boa boa as nossas colegas oftalmo tem refletido muito que eles não enxergam se perguntassem cadê esse cartão eu não sei porque não enxerga sabe o que é engraçado a doutora Fernanda colocou muito bem já anote aí pra este tema eu acompanho muito vou levar a gente vai a Vitória no colégio eu tava outro dia parado olhando e eu fiz assim uma rápida contagem a cada cinco que chegavam quatro de óculos na minha época de escola nossa quem usava óculos eram quatro olhos era um dois birolho mas eram um ou dois hoje é o contrário hoje você tem ali vinte alunos três quatro todos os óculos todo mundo de óculos e assim muitos jovens eu vejo crianças eu passo uma unidade das crianças menorzinhas várias chegando de óculos mas muitas vezes se uma põe aparelho todo mundo põe aparelho exato também tem e assim hoje não tem idade o tamanho já sai com o celularzinho na mão ou tá enfiadinho ali na mochila também e aí é aquela história trancado no quarto escuro com o celular ou com o computador mais do celular e é isso que vai acontecer olha foi uma grande honra contar aqui com a doutora Fernanda Masteguin com a doutora Masteguin doutora Fernanda que é cardiologista professora como disse o nosso ouvinte aqui que eu perdi já subiu aqui as minhas participações é responsável a Inês é responsável lá pelo hospital regional de Jorge Rosma Itanhaém lá de Itanhaém uma alegria obrigado por achar um espaço na sua agenda que não deve ser fácil para estar conosco e nos traz a oportunidade de levar conhecimento para tanta gente não somente na Baixada Santista mas em todo o Brasil em todo o planeta nosso programa vai ao vivo e vai para todo lugar obrigado pelo carinho pelo respeito e conte com a gente quer precisar também eu preciso divulgar conte com a gente será sempre as portas abertas muito obrigada sempre um prazer estar com vocês grandes profissionais e aí eu posso dizer de amigos já porque receber uma mensagem de vocês é sempre uma honra para nós é um orgulho também e a doutora Keiko com certeza depois a gente transmite ela ontem nossa foi um doce ela aqui ficou aqui conosco ela se convida ela quando tem agenda olha eu posso achar um jeitinho de encaixar aqui como você a gente muda e a gente traz ela aqui uma vez ela mandou uma mensagem a Virgínia a convidou lembra Virgínia? num domingo à noite ela respondeu à noite lembra disso? ainda dá tempo? posso ir amanhã de manhã? e um coraçãozinho com uma nem que eu tenha que eu não participar para ela participar ela participa ela tem ela tem livre acesso não dá não dá para dizer não para a doutora Keiko e olha o Paulo Henrique aqui Paulo boa Paulo eu fiz o seguinte você fez muitos elogios à doutora Fernanda fiz mesmo faço e sou fã sou fã mas o Paulo diz assim não fica atrás do doutor Marcelo concordo doutor Marcelo também professor também professor também você veja que ele vai pontuando ali cada um tem uma característica mas o Paulo parabenizando dizendo o seguinte eu vou pegar essa sua ele disse que eu tenho quatro filhos aqui em casa é regime militar sem ser quartel mas minha esposa não dá moleza para ninguém é o seguinte almoço é almoço lanche é lanche jantar é jantar não tem lanchinho na hora das refeições e mais ela está cortando tudo tanto que todo mundo emagreceu está vendo? parabéns manda o nome da patroa você manda só o teu Paulo? é é a gente quer saber o nome da patroa da chefe da casa porque olha para todo mundo e ela disse o seguinte o filho mais velho o Júlio ele já estava sofrendo com obesidade ele tem 13 anos já está controlado está tratando e o seguinte acabaram as bolachinhas que o doutor Marcelo falou no armário não tem mais bolachinha não tem nada olha aí e mais reeducando até o adulto aqui que comia mal muito bem para ficar de olho no celular na pineal ficar de olho no conteúdo que vem para crescer ele está citando aqui para a gente fazer um programa sobre a questão dos alimentos hoje muitos alimentos que não tem nenhuma qualidade embalagem bonitinha é aquela história os alimentos é uma discussão muito grande vai ficar outro dia os transgênicos muita gente perguntando aqui vamos fazer vamos fazer sim obrigado Paulo já mandou aqui Julieta Julieta o nome da esposa Julieta manda na casa viu Paulo manda quem pode e obedece quem tem juízo a gente sabe que manda no Paulo também mas a gente não vai citar isso também mas aí está Julieta parabéns o nome da esposa diga lá para encerrar Dinha Couto bom dia amigos Lúcio José Bento um dia super especial a todos um show de informações sempre parabéns doutor Marcelo e doutora Fernanda como é bom ser bonita e rico sabendo que a beleza e a riqueza são pontos de vista um estado de espírito Paulo Eduardo Costa Fernando Fernando e Marcelo Masteguin são sempre uma referência na arte de servir e ajudar ao próximo isso aí a Dinha está em São Bernardo do Campo e o Lúcio José Bento está em Floripa você vê que olha eu reclamei que ele está dois, três dias está em Floripa está em Floripa uma terra linda linda, linda que inveja ele me mandava umas imagens antigamente o Lúcio manda de novo sobe lá no alto do prédio manda aquelas imagens eu ponho aqui no monitor de novo para deixar o povo com água na boca doutor Marcelo obrigado pelo carinho a ideia foi bárbara a sua continua mandando ideia manda ideia que a gente já pega essas ideias e coloca em prática que foi uma honra recebê-lo prazer é sempre meu obrigado pelo convite como a Fernanda falou somos amigos já é sempre muito bom estar com vocês para nós é uma honra recebê-los aqui para quem precisar participar e tiver algum interesse dos docinhos do Guarajá como é que faz? precisa ser munícipe do Guarajá isso é importante está matriculado regularmente matriculado em uma escola do Guarajá e a porta de entrada do programa docinhos é qualquer UBS da cidade qualquer unidade básica de saúde você pode procurar que você vai ser encaminhado para o programa docinhos é onde a gente vai ter o prazer de te receber de braços abertos está lá nossa querida Nádia que é a beijo Nádia é a pessoa que coordena toda a parte administrativa toda a parte burocrática do docinhos com muito amor e carinho ela tem aquilo como realmente podemos dizer que eu e Nádia e todos os profissionais temos aquilo como extensão da nossa casa eu não posso esquecer foi o Paulo Paulo Mantovanelli que participou com a gente mas ele rasgou elogios da sua pessoa mas ele falou muito bem mas o Paulo nem é suspeito ele falou assim não só como médico como profissional mas como ser humano quando fala do ser humano para mim parou porque a gente as vezes fala o profissional é bom mas fora do profissional tem aquela dureza a Helena falou não tem então Paulo obrigado ele esteve com a gente aqui vai voltar a gente vai falar muito quem sabe a gente não é um grupo aqui muito boa a participação dele também e fez elogios não podia esquecer que ele elogiou demais Paulo é um baita parceiro um baita profissional orgulho de ter do meu lado ele é fundamental e o educador e fechamos aqui o educador físico é o parceiro ideal do médico então consulte o educador físico antes de você partir para a atividade física consulte o médico e juntos eles vão programar o que é melhor para você e sem risco maravilha então deu uma aula para a gente aqui fora do ar depois a gente vai trazer ele de novo as pessoas falam não tem como comprar equipamentos para fazer exercício físico vassoura vassoura garrafinha pet com areia ele movimenta o importante é movimentar ele movimenta o Paulinho é fantástico maravilha doutora Fernanda obrigado obrigado e até a próxima sempre até a próxima em breve em breve mais médicos em casa ah sim Gabrielinha segundo ano vai estar indo para o terceiro passa muito rápido parece que foi ontem uns pezinhos de boleto a questão é se fizer com amor é isso é isso é investimento na verdade hoje é o que falta é esse amor essa paixão pela profissão a gente vê aqui em vocês que vocês são apaixonados pelo que fazem isso faz toda a diferença eu costumo dizer para minha filha isso o que vai trazer reconhecimento financeiro para você e os ganhos é efetivamente que você se dedicar a sua profissão a sua qualidade aí você pode ter certeza que o mundo vai te abraçar não tenha medo de mais nada e as coisas não vai ser nada o que vai fazer a diferença é a paixão assim quando eles me perguntam eu nunca incentivei ninguém lá em casa são quatro filhos ninguém vai fazer medicina porque eu sei o caminho árduo sim a dificuldade para mim eu carrego com alegria mas não é todo mundo a gente pode obrigar todo mundo mas assim a única obrigação que os quatro têm é serem apaixonados porque é com isso que eles vão se casar o resto da vida olha ontem sentado no estado a doutora Fernanda estava sentada a doutora Keiko olha que semana já ganhei um mês já ganhei um mês aí eu perguntei pô doutora Keiko por que que tá a gente vê tão poucos hoje pediatras né aquele jeito dela aquela simpatia sabe o que é Eduardo é que o pediatra tem que se dedicar naquilo e não tem procedimento então quando não tem procedimento fica mais complicado mas faça com carinho faça com atenção faça com gosto que você vai ter reconhecimento que ela só pra se ter ideia a primeira vez que ela participou no programa dez minutos depois a Virginia vai lembrar da onde veio a mensagem da Espanha ela é conhecida na Espanha depois do Canadá Estados Unidos eu nem sabia naquele momento ela era uma pessoa que membro da ONU inclusive dessa parte de amamentação né então a gente abre a porta aqui como o doutor Leal falou assim tudo que ela precisar da associação ela terá né até se precisar ficar na minha cadeira pode ficar à vontade pra mandar lá pra dar bronca o que faltar então todo mundo vai obedecer aquela vozinha dela vai todo mundo obedecer olha ela tem 82 anos vai fazer 82 anos super ativa nossa ela dá um e olha ela saiu daqui ontem correndo depois quando acabou o programa pra atender uma mãe aflita a mãe ligou aqui eu falei pode atender e ela saiu aqui pra atender então fica a nossa admiração nossa estima por vocês mulheres maravilhosas né doutor Marçal a gente fala assim né eu me recordo uma vez eu trabalhei na emissora de rádio em São Paulo que um dos proprietários era o Paulo Maluf e o doutor Paulo chegou lá com a sua esposa e um aquele bando de pessoas que gosta de puxar o saco ô doutor Paulo doutor Paulo atrás de um grande homem tem uma grande mulher né ele falou assim negativo ele falou assim ao lado ou no meu caso muitas vezes à frente ficou todo mundo naquela cara né e a esposa dele doutora Silva olhando assim não falou nada né eu falei pensando bem ele tem razão vamos embora gente boa quarta-feira pra todos e até a próxima com mais doutora Fernanda doutor Marcelo vamos fazer esse programa também lá viu lá do Guarujá que é importante também né que é pra falar de saúde pra tanta gente que às vezes não tem a possibilidade de ter o convívio com o médico e a gente tenta ajudar tchau gente bom dia você acompanhou o ponto a ponto a notícia em destaque apresentação Eduardo Lucas